Galera aqui mostrando uma fronha de travesseiro para vocês, essa aqui é uma, bacanérrima, ó, o outro lado, também, ó, aí é uma, né, vou tirar para cá, daqui é a outra, aqui é sempre parzinho de dois, né, ó, o outro lado também, ó, aí tem uma outra aqui que eu achei muito interessante, eu vou mostrar também, ó, essa aqui que ela, tinha uma camiseta ali, do Brasil, ó, essa aí que ela fez, é uma fronha também, virou o outro lado dela aí, aí assim, ó, ficou muito bacana, ó, para não jogar fora, ó, ó, aí se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal, aí agora eu vou mostrar ela, ela vai colocar lá no, no travesseiro lá, ó, E aí ela dá para essa também, serve nem almofada, viu, também se quer colocar em, em sofá, essa almofada de sofá também, ó, E é bem grande, viu, Não sei se ela é grande ou se é o cabeceiro aqui, ó, Ó, ela não sabe se é, ó como é que ficou esticadinho, E aí, ó, Ficou bem esticadinho, bem arrumadinho, Vira aí para mim, senhor, por favor, E aí, ó, Como ficou, Será que quer colocar as outras também, tirar essa aqui e colocar as outras aí, Vou dar uma pausa aqui, que ela vai colocar também as outras ali nele, Ó, naquela ali, ó, naquelas duas ali, Ela colocou uma fitinha que se você quiser amarrar ela para ela não sair, Não ficar abrindo, Não ficar abrindo, Aí ela colocou uma fitinha lá, ó, Que aí você pode dar um nozinho, Aí ela pegou aí, Para ela não ficar abrindo, Ficar saindo também fácil, Olha lá, ó, Ela colocou uma fitinha lá, Que aí você pode dar um nozinho, Aí no cabeceiro ela fica bem boa, Aí no cabeceiro ela fica bem boa, Esse aqui é uma almofadinha, Aí ela, ó, Tanto ficou grande, Uhum, Ó, Vira lá como é que ficou lá em cima, Amarrado lá mãe, Por favor, Aí ó, Aí ó, Aí o amarrado ó, O amarrado nem aparece ó, Ali ó, Ali ó, Ali onde foi marrou ó, Aí para ficar bem espichadinho, E não sair, Que muitas das vezes também aquele zip, Ele machuca a gente, Então, É isso aí, A outra vai ficar do mesmo jeito daquela, Então, Não vou mostrar a outra não, Então vocês deixem o like, Se inscrevam no canal, Viu, O canal da DemarGL, Sempre trazendo vídeo novo para vocês aí, E aí,